Mais um vídeo pra vocês E hoje nós vamos jogar Geometry Dash Eu tava tentando, no desespero, inovar em um vídeo novo pra vocês Então vambora Street of Madness, Back on Track Vamos... como é que entra no mapa? Ah, é só clicar Ah, ok É... não, não, não Eu sou muito pro no Geometry Dash, né, gente Ai, ó, falei, eu sou muito bom O quê? Não, não é possível, mano Não é possível que eu seja tão ruim assim de Geometry Dash O quê? Ah, não, mano, de novo, não, não De novo Não, mano, não é possível que eu seja tão ruim de Geometry Dash Jogo do quadradinho, mano Não, mano, que raiva Ok Pular aqui Não Eu pulei antes do... do... do certo Mano, eu mal consegui Eu pulei antes do certo, que eu não consigo falar nesse negócio Calma aí, gente, agora vai Não, mano, que mentira Olha o negócio que cai pro iniciante Olha a dificuldade que cai pra um iniciante Ah, não, mano, não Não, não é possível, mano Eu não vou desistir tão cedo desse Geometry Dash Não, mano, como que eu vou fazer isso? Tem que ter mais time que sei lá o quê, mano É impossível, olha isso Mano Esse quadrado tem o quê, mano? Dificuldade nas pernas Ok, cheguei aqui Ah, que droga Não, eu cliquei no... Ok, gente Não é possível que eu seja um tom Tá um pangaré E não consiga passar de uma fasezinha fácil É a primeira fase do jogo Eu já tô ficando maluco Não, que mentira Eu cliquei no botão de pulo Pangaré, mano Eu só vou ficar assim agora Não é possível, mano Mano, os caras que jogaram isso Jogaram tão bem, mano Finalmente Não 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 Por quê? Mano, tô jogando bem Não 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 Por quê? Sempre que eu começo a gravar Eu começo a jogar mal Sempre que eu começo a gravar Eu começo a jogar mal, gente Isso é incrível São os primeiros minutos de vídeo Eu não passei nem na primeira fase O que, mano? Sério, mano Não Mano, por favor Não tem checkpoint Não tem checkpoint Não tem checkpoint Voltei na parte submarina Agora dá certo, gente Aprendi que eu não posso encostar no chão Aqui eu tenho que ter cuidado Passa, passa, passa Calma, calma Sobe Sobe o máximo que der Baixa Ai Ai Ai, deu certo Não Não, por favor Não, mano Não Voltei, gente Agora eu consigo Agora eu não vou ser o completo Pangaré Que vai perder Por causa de uma simples Pangarezita Calma Vamos pausar Aliviar, né? A pressão Não 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 Não, mano Que jogo lazarento, mano Voltei na parte do submarino Não 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 é possível Ok Fica clicando Ai, calma Calma Não pode cair, não Mateus Pelo amor de Deus Ok, mano Meu Deus do céu Deu tudo Não Não Mano Saber, mano Eu vou Sair dessa fase Ah, não De novo Vamos embora Agora vamos no level 2 Se o primeiro não conseguia passar Em lá dentro do level 2 Um pouquinho Ah, não Ah, entendi Não, mano Eu claramente pudei Gente Como de novo? Mano Não, mano Isso aqui é muito difícil Bom Pra um certo jack Que não tem coordenação motora Isso aqui é impossível, né? Não Eu esqueci de novo Porque esse negócio Manda pra cima Tô ficando pé da vida Já com esse joguinho Não, mano É intancável isso, mano Isso é intancável Agora vai, mano Agora não vai ser um completo jack Como diz Como diria Jazz Ghost Não Gente Mano Tem que ter o time exato Disso Eu cliquei no botão Gente É impossível Eu Não 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 Que mentira Eu cliquei no botão de p... Volta o jack Ó, gente Eu vou voltar pra fazer um Que acho que agora eu consigo Se eu não falar nada É porque eu tô extremamente concentrado Eu vou usar uma camiseta Eu vou usar uma camiseta clara Eu vou usar uma camiseta clara Eu só amo, cara Então, minha espada Pode separar a carreira aqui Vocês vão perder não Não é verdade, rapaziada O trabalho que com ela vai ser bem simples O que ela quer é escovado o cabelo dela Não é sério, é só isso Vamos levantar aqui embaixo Escovar essas partes aqui dentro Não Ah, não, mãe Agora não é possível Eu não consegui Eu vou destruir esse jogo Com todas as minhas forças Mano, é a última vez que eu tento É a última vez que eu tento É a última vez que eu vou mostrar Eu vou poder secar as suas pernas madrinhas Oh, minha nossa Nós já tô vendo Que a minha conta de energia Eu havia escovado ali O outro mundo ia secar o cabelo Nessa cabis Esse secador em casa não, vai ser Agora eu vou passar Aquela escova E tá aí Mais um velho Que um trabalho Que eu tenho feito Com 50 pontos O senhor pode ir E brincadeira comigo Então eu gastei Uma tonelada de chão A minha conta de energia Vai ser uma paulada Na minha cabeça De tanto secador Que eu usei Essa lazada Em time da só 50 reais Eu quis falar agora Adão Mostra a mesa da senhora Vieta Um pouco a cortar cabelo Nem se preocupa E voltar aí Mas eu consigo ganhar Pelo menos um pouco De dinheiro Tô pensando Em vender Essa cabelo Comprar Não Não Vocês querem saber Eu desijo dessa droga De Geometry Dash E vou assistir Holanda Games Que é muito melhor Deixar meu like Já me inscrevi E adeus Eu não sei se eu já Vão me jogar Brau Tais